Faaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaala. Olá, meus tolos! Vocês, alguém nos fala? Calibar, cara, e eu estou aqui pra fazer um vídeo que, em busca do último mítico, acabou, cara! É o último episódio! Por favor, editor, jogue aí qualquer coisa legal na tela. Galera, olha isso. Eu abro o Fortnite hoje segunda-feira, mano. E olha o que me vem na lhama de aprimoramento. O meu último Mítico Caraca, mano Que varela Cara, eu esperei tanto, mano Por esse mítico, já vai fazer quase um ano De game, mano E peguei a minazinha aqui, cara Que é o meu último sobrevivente Mítico O problema é se encaixar essa mina ali Mas não tem problema Quer dizer, tem problema ou não tem problema? Eu não entendi o que ele falou Até que enfim Cadê a mina do avião? Essa aqui E eu vou ter que agora Modificar esse squad Por Completo, cara Vamos ver o que já dá pra colocar Ah, já tem vários aqui que dá pra ser colocado Olha que maneiro, isso que é o bom Eu guardei muita gente Porque eu sabia que eu ia precisar em um futuro próximo Aqui, tem mais aqui Só que esses daqui não estão upados Vou colocar o do revolvinho pra dar bônus Vamos ver, vamos ver Não tem mais do revolvinho Ele vai perder o dano de arma, né? Ai, cara Que emoção, mano Tá aqui Bem doido Ai, que felicidade Deixa eu ver Vou colocar um do escudinho Então Qualquer coisa Depois eu troco Não tem problema, mano Nossa Baby, não se preocupe Ai, cara Muito legal Com certeza eu vou ter que upar eles Alternar algumas coisas, né? Mas galera Isso aí É eboot mítico Acabou por aqui, cara Consegui completar Finalmente Meu esquadrão Deixa eu colocar um coração ali pra dar bônus Dois de arma Depois no futuro próximo Eu vou trofé isso daqui pra alguém com arma Vamos ver se eu consigo, né? Cara Finalmente Cara Finalmente Galera Eu sei que o vídeo hoje é um vídeo Semi inútil Pra quem não conhece meu canal Mas pra quem conhece Sabe que eu tô em busca desse último mítico, cara Há muito Muito tempo Então Muito obrigado a todos Por vocês Que sempre torceu ali naquelas lhamas Pra eu pegar o último mítico E eu gastei Sei lá, cara 30 mil V-Bucks em lhama E nunca peguei Tira E num dia Depois de eu formatar meu PC Que ele tinha dado pau O que que acontece? Aparece o meu líder mítico Assim Do nada, mano Muito, muito feliz, cara Quero agradecer a vocês também Pelos 8k, mano Eu tô com 8 mil seguidores E cara Muito fantástico Muito fantástico Muito fantástico 8 mil pessoas me seguindo E um líder mítico No dia, assim Quase no mesmo dia Já foi Já foi demais Pra um dia só, mano Já tô muito agradecido Forte abraço Pra tooooodos Vocês E de felicidades Até A próxima